As mãos são ligeiras para transformar, as ideias brotam com facilidade. Eu vou fazer uma flor agora. Eu estou fazendo o rio Araguaia. Conscientes de uma parte importantíssima da gente. Ele que nos dá a água, o ar que a gente respira, os alimentos que a gente come. Tem muitos animais que às vezes pensam que é comida, plástico, essas coisas, comem e acabam se gasgando e morrendo por culpa da sujeira, de várias coisas. Então é bom a gente proteger o meio ambiente sempre. Estamos em Aruanã, uma das oito cidades que tem como morador principal o rio Araguaia. No Colégio Estadual Rio Vermelho, os alunos aprendem a dar sentido novo para materiais que muitas vezes são descartados de forma irregular, degradando, ou melhor, matando o meio ambiente. Estamos trabalhando, fazendo a ressignificação dos pneus. Nós estamos trabalhando com as garrafas PETs. Temos os estudantes de atitude que estão trabalhando com o combate à dengue. Então todos eles estão envolvidos. Incentivar essa conexão deles com o lugar onde vivem promove boas práticas sustentáveis, principalmente para as famílias que sobrevivem do rio. Um sentimento de gratidão e satisfação muito grande, porque os meus alunos, a maioria deles, dos familiares deles, sobrevivem do rio, pelo rio. São filhos de pescadores, de pessoas que vivem às margens do rio, porque aqui é uma cidade turística. A educação socioambiental não impacta só os alunos que estão diretamente ligados ao projeto, mas também toda a comunidade escolar, inclusive a família. É a união de forças com o objetivo em comum, preservar a vida. Quando você entra na escola com um propósito ambiental, isso não fica somente na escola. Isso reverbera para toda a comunidade escolar. Eu trago os pais, eu trago os parceiros da escola, eu trago toda a família, os próprios professores, o grupo gestor da escola se envolve muito. Quando somente uma turma da escola desenvolve um projeto desse, socioambiental, não fica somente com aquela turma. Ela tem toda, expande por todas as demais turmas dentro da escola. A importância dessa consciência ambiental por meio dos projetos não se restringe só nessa escola em Aruanã, mas está em toda a rede estadual de ensino e ajuda a conectar com outras disciplinas. É como se o meio ambiente fosse importante em qualquer matéria, porque de fato é. Quando a turma, o aluno desenvolve um projeto, por exemplo, ele vai pegar uma peça, ele precisa saber o tamanho dessa peça, se ele mexe com a terra, tem que saber qual é a função dessa terra. Então, mesmo que nesse projeto não tenha esse objetivo, mas os demais componentes do núcleo comum também estão inseridos nesses projetos. Para que os alunos criem, pensem e desenvolvam ideias, a rede estadual de ensino disponibiliza um repertório de conteúdo digital na plataforma Ser Goiás. Dentro da plataforma eles vão encontrar entrevistas, podcasts, materiais didáticos, com cerca de 80 projetos aplicáveis dentro da comunidade escolar mesmo. Então, são projetos que os professores podem aplicar, é claro, pensando na estratégia de ensino, pensando no contexto dele. Todo o conteúdo é alinhado com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, os chamados ODS. A gente pensa nas práticas sustentáveis, na relação do estudante com o meio ambiente e também no protagonismo do estudante. Tudo isso entrelaça com os objetivos de desenvolvimento sustentáveis. Uma atitude que reflete diretamente no aprendizado dessas mentes brilhantes e no futuro. Não é somente o impacto socioambiental dele, não é somente o impacto com a família, mas a aprendizagem do aluno com esse projeto aumenta significativamente. Respeitar o meio ambiente, na verdade, é respeitar a si próprio, é respeitar o outro, é respeitar a nossa grande casa, que é o planeta Terra. Então, o nosso objetivo é pensar numa relação de que práticas sustentáveis são possíveis e dentro disso valorizando o meio ambiente, valorizando a nossa casa e respeitando o outro. Aqui, o quintal dessa turma é o Rio Araguaia, uma riqueza finita. O dever de ser guardião desse patrimônio é de todos nós. Temos que preservar a fauna e a flora para cuidarmos não só de nós, mas como dos outros também. As plantinhas são feitas para isso, para a gente ajudar os alunos a preservar. Hoje eles fizeram na escola, mas amanhã eles podem fazer na casa deles, ensinar um vizinho, porque assim vai fazer da cidade, não só da escola, mas a cidade, uma cidade melhor. Tchau!